Já foi a primeira garrafa da live. E você? Já bebeu água hoje? Já passou, né? Da meia-noite. Então já é um novo dia. Já estou com uma nova garrafa daqui, ó. Na temperatura fresca. Para não prejudicar sua garganta também. Sua garganta não pode ir pro cara. O casinha tá muito animado hoje? Irmão, mas forma um agulho. Eu tô cheio de sono. Então eu tenho que ficar... Tá ligado? Porque senão eu vou ficar, tipo... Meteu essa mané. Pode me notar? Hoje é meu aniversário. Feliz aniversário, meu irmão. Tamo junto. Que Deus te abençoe, cara. Muita saúde pra você. Pra todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, essa semana, ontem, amanhã, esse ano. Tenham todos um feliz aniversário, um feliz dia. Um beijo no coração de todos aí. Tamo junto. São três horas da manhã, duas e meia. Estamos falando de peru e de futebol. Tem coisa melhor, meu Deus do céu? Não sei. Meteu essa mané. Como é que tu é psicólogo? Tu é psicólogo, moleque. O teu sobrenome é fracasso. Não faz isso comigo. Eu vou morrer. Não faz isso comigo, cara. Por favor, velho. Que isso, que isso. Que isso, que isso. Que isso, que é maluco. Moleque, tu é o doutor fracasso. Sem sacanagem. Olha só. Fiz consulta recentemente. É um cara diferenciado. Mudou minha vida. O melhor, doutor fracasso é pica. Doutor fracasso, eu quero uma consulta. Eu confio no fracasso. Doutor fracasso, você é monstro. Doutor fracasso, a lenda. Doutor fracasso. Passei com o doutor fracasso e nunca mais brochei. Pô, aí é foda, velho. Vini, aí não. Obrigado, doutor fracasso. Você me curou. Fracasso de sucesso. O fracasso vem sempre antes da vitória. Caralho! Quero fracassar na vida. Meteu essa mané. Por que tu gasta mais teu dinheiro assim? Como é que tu gasta teu dinheiro? O que tu gosta de fazer com a tua... O que? Alco. O cara que é casadão, ele não pode, ele não consegue. Eu vou gastar dinheiro dele com o Alco. Tá duvidando do homem, pô? A empolgação do vascaíno. Você quer dar essa doutor merda? Pô, irmão, teu time é Botafogo, Guilherme. Eu acabei de conferir aqui. Petócio para o Botafogo, cara. Você não pode falar nada de nenhum time do Brasil. Fica suave, Lourinho. Fica suave, Guilherme. Tá ligado com o seu nome? Por que girafa? Aí, vai trazer. Meu Deus. Cara, vou soltar aqui uma informação que eu vou tirar do meu c... agora. O Liverpool é o clube gigante, europeu, menos antipático de todos. Trabalha com essa informação. O Liverpool é um clube odiável, mano. Olha a carinha dele, mec. Parece o John Vlogs depois na luta com o Popó, né, velho? Caralho, olha a carinha dele, cara, velho. Porra. Brincadeira, cara. Irmão, a Laude perdeu. Com certeza eu faria um crime sozinho nesse momento. Braguele, você não faria crime nenhum. Com certeza é separado. E... Porra, com todo respeito. Você cometeria um crime porque a Laude perdeu. Você já teria cometido 25 crimes, né? Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Pô, Jack, quem critica não entende nada de futebol, galera. Isso é Jackson, pô. Pegou? Pegou? Com muita tranquilidade. Não é o Fipa, gente. Não, não. Não. Tu acha que o Fipa é o mentiroso? Mentiroso. Eu tô falando nesse momento. Posso estar enganado. Claro. Mas pra mim ele decorou um roteiro muito bem decorado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Com respeito, foi pro Clube Atlético Mineiro. Calma lá. Calma lá. Achei que só eu fazia isso na internet, rapaz. Achei que só eu fazia isso na internet, rapaz. Olha a carinha dele! Eu tentei! Vai, maluco, mandou muito. Tá maluco? É, Chico, meu amigo. É, pro entretenimento. O Fipa atacou o Chico porque ele foi pra fazer história. Fipa, você fez a história, irmão. Você tá na história. Ai, meu Deus do céu! Vamos! Me preocupar em pagar porque quem fez a dívida é o meu pai. Então ele falou assim, ah, eu vou pagar. Só que o meu pai também tá com o nome no Serasa. Então, tipo, ele não tá pagando nem o dele. Mas não quer ser da mãe? Não é a mãe? Você atacou Chico Moedas, rapaz. Você atacou Chico Moedas, homem íntegro. Mais ou menos. Um homem verdadeiro, mais ou menos, também. Gente boa! Verdade. Você não vai sair leso, não, rapaz. Mentiroso. Eu tentei! Caralho! Era o Fipa! Garote, foi moleque, tá? Caralho, tomou de novo, mané. Ficou mal. Muito duro sofrer as consequências do que você faz, né? A vida... Oh! Oh, moedas! Oh, se é, meu garoto! Finalmente! Finalmente veio à tona... A realidade! Tô duro sofrer as consequências do que você faz, né? A vida, infelizmente, tem nessas. Mate! Oi? Que isso? Que isso? Meu tomate ficou maluco, cara. O que aconteceu? Eu sou de Campo Grande, zona oeste do Rio. E lá a galera tem o costume de cuidar de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. Para. Não começa, moleque. Não começa, moleque. O meu gato comeu passarinho no meu vizinho. Não, 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 não. Para, para. Acaba o vídeo, para. Meteu essa mané. Vai ter, provavelmente, mousse zero. Sem açúcar, sem chocolate, Sem sal, sem glúten, Sem gorduras trans, Sem ar, sem aveia, Sem glúten, de novo. Zero lactose. Que é um pote com vento dentro. Você abre, respira, Tem um cheiro de mousse, Mas é só isso. Chocolate 94%. Uma gulha, tipo assim, É como se tu tivesse... É como se fosse um pudim de novalgina, basicamente. Você comece assim, ó. Mata o teu gostinho, Tua vontade de doce. Mata a tua vontade de doce. Pô, vou ter que mostrar, lá. Tu acha... Pô, não vai ficar ruim para ele, né? Tô falando aqui para 30 mil pessoas Que o cara tem um peru de extintor de carro, pô. O cara vai ficar bem, né? Pô, mas como é que pode ser tão robusto desse jeito, né? Não, sem sacanagem. Vou ter que tacar aqui na tela. Rapaziada, Isso aqui é o Douglas Luiz fazendo uma massagem na perna, tá? Ele tá relaxado. O maluco tá com cachumba, pô. Mano, juro por Deus, irmão. Juro por tudo que é mais sagrado. É o que eu tô falando pra você. Eu não sou manjador de piroca, não. Eu sou jornalista. Longe de mim. Eu sou jornalista, velho. Eu sou jornal. Que isso, meu irmão? O cara tá escondendo o quê? Aí ele fala assim, porra, a gente tá precisando de um volante na seleção brasileira. Porra, aqueles caras pica. Porra, tá aí, irmão. É por isso que eu tenho que falar assim, tem que convocar o Douglas, tem que convocar o Douglas. O cara é pica, o cara é pica. É, o cara é pica, velho. É a cartolina do meu trabalho de história. Povaito. Meu sobrenome é Marte. E eu nunca fui zoado de marciano ou ET na escola. Me senti excluído a vida toda por causa disso. Pô, moleque, então tua escola era uma merda. Eu tô dando respeito. Tu era o... Porra, tu era o Lucas Marte. Tu não era o marciano, é uma loucura, porra. Tua escola é uma merda. Vazou o barulho do mijo? Impossível, porra. Tá maluco? Porra, só se eu tivesse... Porra, vazou? Porra, fudeu então. Meu microfone tá bugado. Eu tava com a porta fechada. Mas tá ligado que aqui é o... É o mangueirão, né? Aqui a pressão é porrada, tá ligado? Às vezes é isso, tá ligado? Mas, pô, se vazou pra tu ver o meu desespero. Como é que eu tô? Tá ligado o que você falou? Toma! Morto. É o preço que eu pago pela amizade, né? Complicado. Os caras ainda vêm pro GG, mano. Complicado, né, galera? É o preço que você paga pela amizade, né? Tudo bem, né? Fui fiel aos meus amigos. Fidelidade não é muito a praia do outro time, né? Vai se foder. Infelizmente, galera. Eu fui querer ser fiel aos meus amigos e não ser fiel à vitória. Mas, infelizmente, não é a especialidade da casa. Muito bem. Imagina que... Pô, vamos lá. Tem um torcedor... Tem um árbitro que ele é são paulino. Aí ele é pica. Só que, porra, ele chega lá na federação e fala assim... Rapaziada, fala um bagulho. Eu sou São Paulo, mano. Não consigo apitar se for jogo de São Paulo. No que o Luciano entrar na área, eu já vou dar pênalti. Vou começar a expulsar geral. Quero que se foda. Porque eu sou tricolor. Ele nunca vai poder apitar um jogo de São Paulo? Fudeu, pô. Porque esse cara vai estar longe dos grandes jogos, pô. Chega um árbitro e ele fala assim... Pô, meu irmão, eu sou torcedor do Flamengo. Eu sou torcedor do... Pô, desse qualquer time, pô. Ele nunca vai poder apitar um jogo fodão, pô. Ah, irmão, pô. Pô, tu é São Paulo? Então tu não pode apitar jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. Tu não pode apitar jogo do Flamengo que tá brigando com o São Paulo por tal coisa. Tu não pode apitar... Você tá ligado? Então ele não... Porra, não existe. Tu queria que ele falhe o time dele. Pô, rapaziada. Eu sou Palmeiras, hein. Queria falar que eu sou Palmeiras. Aí eu falava... Pô, tu tá de sacanagem. Tu é Palmeiras? Aí, tipo assim, só se você pegasse as... Misturar essas federações. O árbitro da federação gaúcha apita o jogo do... Do São Paulo e Palmeiras. Só que sabe quem vai apitar o jogo? O Daronco, pô. O Vin Diesel. Olha a diferença no final. Agora passa uma pitada de sal no camarão e empana na massa de farinha de trigo com água e depois na panco. Enquanto o óleo esquenta, corta de 4 a 5 fatias de salmão e reserva. Frita os camarões em 180 graus. A temperatura é muito importante pra deixar crocante e sequinho. Agora é só montar esse uramaca especial com a... Eu só não consigo fazer essa merda porque quando esse camarão já sai da fritura, ele já vem direto pro meu porte. Eu jamais iria conseguir colocar esse camarão dentro dessa porra desse arroz aí. Eu não ia conseguir chegar nessa parte. Já... Mano, jamais esse camarão saindo assim, desse crocantinho. Ele não ia conhecer o arroz. Jamais ia conhecer o arroz. Eu ia comer essa porra toda. Aí eu ia ficar sem fome e eu não ia comer a porra do hot. Eu tentei! Tentei essa manhã. Tentei!